E olha aqui, eu tenho lido essa palavra, que é aqui em Ezequiel 16, 30, que diz assim, Como você tem pouca força de vontade? Palavra do soberano Senhor. Aí aqui em Romanos 14 diz assim, Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aí no 15 diz assim, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos? A Bíblia deixa claro que tem o forte e tem o fraco. Manda o forte ter paciência com o fraco. Que coisa, né? Manda o forte ter paciência com o fraco. Deixa claro que o forte come de tudo. Não há limite para ele. Mas o fraco come só vegetais. Quer dizer, o fraco vai até ali. Depois ele não vai mais. Qualquer um faz ele parar. Ganha no grito. Falou um pouquinho mais alto com ele, ele já abaixou. Falou um pouco mais forte, pronto. Até o que ele não fez, ele já está assinando o que ele fez. Quantos que são assim? Ele assina até confissão. Porque é fraco. Ele não é capaz de dizer não. Não é capaz de resistir. Não é capaz de pensar com a própria cabeça. Não é capaz de brigar por aquilo que quer. Aí diz que está frustrado, que lá dentro... Ah, eu estou com depressão. Ah, eu estou arrasado. Ah, eu... Minha vida é ruim. Ah, eu não gosto da minha vida. Aí você diz, então vamos mudar. Ah, eu não consigo. Ah, não consegue. Você quer uma vida mudada? Ou não quer? Hum? Quer uma vida mudada ou não quer? Ah, tudo o que eu quero. Meu sonho é ter minha vida mudada. Eu sonho com isso, eu sonho com aquilo aí. E por que não pratica? Ah, eu não sei o que acontece comigo, eu não consigo. Eu não dou conta. A hora que eu vejo, eu acabei cedendo. Hum? E aí? E fica por isso mesmo? Bom, então... Eu sou fraco e vou continuar fraco. Eu vou ficar... Eu vou passar a minha vida inteira aplaudindo a vitória dos outros. Vendo os outros vencerem e eu não. A vida está passando, eu vejo um arrancar, o outro arranca e eu aqui. Né? Um vence, outro vence e eu estou aqui. Por quê? Porque não reage. Porque tem pouca força de vontade. Aí tem aqueles que dizem assim, não, eu tenho força de vontade. Não, não tem não. Não tem não. Não tem não. Porque quando uma pessoa realmente coloca força para mudar algo na vida dela, ela muda. Isso é sabido. Não adianta querer esconder atrás de desculpas. Quando uma pessoa, ela quer uma outra vida, ela coloca força e ela obtém. Mas quando ela decide, ela decide fazer a diferença. Mas enquanto ela não toma essa decisão, fica lá. A vida está passando, aí ela vê um vencer, outro vencer. E ela só perder. Se ganha alguma coisa, logo perde. Aí não tem o respeito, porque você não vai encontrar um fraco recebendo admiração. Né? Alguém dizendo assim, nossa, eu respeito aquele fraco. Não tem admiração. Você não tem admiração por fraco. É duro ouvir isso, né? Mas tem que ouvir. Tem que ouvir, tem que deixar entrar. Você não tem admiração por fraco. Você não gosta. É difícil. A companhia do fraco é difícil. Porque normalmente o fraco lamenta as suas perdas, o seu sofrimento. Não faz nada para mudar. E às vezes ainda coloca o forte em encrenca. É, coloca o forte em encrenca. Porque ele, na sua fraqueza, ele faz tanta besteira, que às vezes o forte vai lá para poder corrigir as besteiras dele. E ainda se mete em encrenca também. Então, é, quando uma pessoa está viciada, eu ainda outro dia falava sobre isso. Tem gente que, por exemplo, a fraqueza dele em dizer não, em romper com obstáculos, com dificuldades, com situações, é a mesma de uma pessoa que não consegue se livrar da bebida, da cocaína, do crack, e por aí vai. Entendeu? Tem gente que não é fraco para a bebida? Tem gente que não é fraco para a cocaína, para o crack? Tem gente que é fraco na vida de várias maneiras. Ele tem um vício. Tem gente que tem um vício de bebida e outro de reclamar. É tudo vício. Tem gente que tem o vício do crack e outros da inconstância. Tem gente que é viciado. Tudo que ele começa, ele para. É sabido. Ele começou, ele vai parar. Ele começou, ele vai parar. Ele não dá continuidade. Aí, ele fica, ele fica se sentindo rejeitado, acabado, mas, preste atenção, ninguém admira gente fraca. É difícil conviver com o fraco. Porque o fraco diz que não dá, que não consegue, que não dá conta. E mais um monte de outras desculpas. Então, aí, quem está do lado, não quer conviver com gente que só reclama, diz que não dá, não consegue, a vida dele é mais dura do que a dos outros. É fácil? Ele ainda sempre diz assim, ah, é fácil falar. ninguém está na minha pele. Eu sei o quanto a minha vida é difícil, eu sei disso, aquilo. Sempre tem uma desculpa. Como se só ele sofresse. Tem gente que fala como se ele fosse um privilegiado. O sofrimento maior da face da terra é o dele. A maior dificuldade, o obstáculo dessa vida é o dele. É o que ele está vivendo, é o que ela está vivendo. E não vê que tem inúmeras pessoas vencendo situações muito mais difíceis e vencendo. Por quê? Porque tem força de vontade. Porque decidiu não ser fraco, mas sim ser forte. Porque decidiu não se submeter. Porque quando você coloca um ponto final e diz, chega! 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 Eu vou colocar força na mudança da minha vida. Eu vou fazer o que é preciso. Eu vou dizer não, eu vou reagir, eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou continuar, eu vou perseverar. Chega de ser fraco. Chega de ser inconstante. De ser volúvel. Chega! Chega de viver chorando leite derramado. Lambendo feridas. Se sentindo uma pessoa menos, pior, do que o outro. Sou menos. É que eu tive menos oportunidade. Menos. Eu não tive oportunidade, eu não tive apoio, eu não tive isso. Isso é coisa de fraco. Como você tem pouca força de vontade, disse o Senhor. Isso é falta de força de vontade. Porque quando uma pessoa tem força de vontade para vencer, ninguém pode impedi-la. Ninguém. Agora, é você que escolhe. Continuar aí, como fraco, comendo legumes, vivendo uma vidinha mais ou menos, ou se tornar um forte e desfrutar de uma vida plena e abençoada. Está aí, e tendo que ter até um versículo bíblico para alguém ter paciência com você? Ou ser aquele que está acima de tudo e que não precisa aceitar e se submeter a uma vida que não quer, porque luta pela vida que quer e desfruta. Porque se a gente quer uma vida diferente, tem que lutar por isso, tem que ter força de vontade, tem que colocar força. Senão, as situações virão, e vem de cá e vem de lá, e faz com que a pessoa pare. Desista, se submeta, pare, se entregue. O que aconteceu com Neemias? Foi perseguido, mas foi forte, não cedeu. As situações contrárias vieram, mas ele não se submeteu, porque ele era forte. Tinha força de vontade para vencer. E venceu. Eu tenho dito e repito, não tem duas maneiras de vencer. Não tem fraco na galeria dos heróis da fé. Ou você tem força de vontade, coloca força, persevera, vai até o fim. Ou vive uma vida frustrada, lamentando. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Obrigado. Obrigado.